Olá, boa noite! Está começando o Câmara Saúde, que hoje vai abordar o tema da obesidade e da cirurgia bariátrica. Nos últimos 10 anos, a obesidade cresceu cerca de 60% no Brasil e estima-se que no Rio Grande do Sul, ela atinge já quase 20% da população. Para falar conosco sobre o assunto, está o médico especialista em cirurgia bariátrica, doutor Carlos Augusto Madaloso. Boa noite, doutor! Boa noite, Daniela! Seja bem-vindo! Muito obrigado! É um prazer estar aqui com vocês! Sempre à disposição. O que exatamente é a obesidade e quais são as causas? Bem, obesidade refere-se a um excesso de gordura corporal. A Organização Mundial da Saúde define que a obesidade, ela fica caracterizada quando esse excesso de gordura começa a trazer prejuízo à saúde. Então, quando nós temos gordura capaz de causar excesso de carga nas articulações, quando começa a subir a pressão, quando começa a trazer desconforto, mesmo desconforto em termos de agilidade, de locomoção, nós passaremos a ter uma condição que pode ser caracterizada como doença. O que exatamente se configura, de que modo que começa a se configurar com a obesidade? O público, em geral, tem facilidade de identificar a obesidade. Nós olhamos uma pessoa, na grande maioria das vezes, nós vamos identificar se ela está ou não acima do peso, segundo o padrão que nós temos da nossa população. Se nós olharmos, por exemplo, no Japão, onde as pessoas têm uma constituição diferente, nós precisaremos de menos quantidade de gordura para sermos caracterizados como obesos. Mas, de um modo geral, eu não sei se eu teria acesso à primeira imagem... Podemos, sim. De um modo geral, nós conseguimos, simplesmente olhando esse espectrograma, mostrar quando que nós temos um indivíduo num peso adequado e quando ele está excessivamente obeso. Vejam que a quantidade em tecido amarelo, não sei se fica fácil de identificar na imagem na televisão, mas o excesso amarelo embaixo da pele ou o intraabdominal, que é gordura visceral, nós vamos caracterizar a quantidade de peso definindo a obesidade. Mas existem critérios técnicos, não é só o visual que pode nos dizer se temos ou não obesidade. E, para isso, se utiliza uma fórmula. É chato falar em fórmula, ninguém gosta, mas na segunda imagem que nós temos, nós poderemos ver que o índice de massa corporal, ele caracteriza a obesidade quando nós, fazendo esse cálculo, peso em quilos, dividido pelo quadrado da altura, nós vamos encontrar índices, graduações de obesidade, chamado do IMC, então, que vão estar estratificados em que obesidade será definido quando passar de 30. 30 ou mais, através desse cálculo, nós teremos obesidade. E quais são os graus, então, dessa obesidade, como o senhor falou ali, ele vai aumentando conforme a quantidade de gordura no organismo? Isso. Quanto mais peso nós tivermos, mais alto será o IMC. E se nós tivermos um indivíduo com um IMC abaixo de 20, ou, dependendo do critério, abaixo de 18,5, nós teremos baixo peso. Quando for acima de 30, nós teremos obesidade. E acima de 40, obesidade mórbida. E é essa ferramenta muito barata, é só um cálculo matemático, que se utiliza para se definir quem tem ou quem não tem obesidade. No entanto, existem algumas exceções. O Mike Tyson, para os que têm um pouco mais de idade, lembra, os mais jovens não lembram, ele tinha IMC de 40 e percentual de gordura de 2%. Ou seja, é uma fórmula válida para quem não é atleta. Então, nesse sentido, ela é bastante útil para definir o peso. Doutor, a obesidade, ela é considerada uma doença. Como é que se trabalha toda essa questão? Porque a gente fala, às vezes a gente fala, tem a cirurgia, tem o processo cirúrgico, mas não é só ele que pode ser trabalhado na obesidade. Primeiro, o ideal é a prevenção. Antes de pensarmos em tratar a obesidade, o que nós poderíamos fazer para preveni-la? E, sem dúvida, adequação de hábitos de vida adequados, saudáveis, como ter a prática de atividade física, largar um pouco o videogame, largar o celular, fazer atividades aeróbicas, seja passear numa praça, é extremamente saudável. Evitar o consumo de doces que estão tão disponíveis. As crianças, elas têm mais facilidade de tomar um sorvete do que de comer uma maçã. Isso está errado. E nós é que proporcionamos o aparecimento da obesidade. Uma vez estabelecida a obesidade, o indivíduo tem um peso excessivo. O que ele deve fazer? A primeira coisa é adotar essas medidas. Deveriam ter sido tomadas antes, mas não tendo sido utilizadas, no momento que identifica que o seu excesso de peso está trazendo problema para a saúde, é a hora de dizer, basta, temos que mudar. Muitas vezes, a correria do dia a dia, não dá tempo de fazer uma atividade física, não dá tempo de ter uma alimentação saudável, alimentos semi-prontos, cheats e fast food. E isso atrapalha muito. E quando os pacientes chegam, a maioria não precisa de cirurgia, quase 1, 2% dos pacientes que têm excesso de peso vão chegar à cirurgia. Mas quando eles chegam até nós e precisam de um tratamento e que não é cirúrgico, eu recomendo, vamos mudar o estilo de vida. Vamos procurar uma nutricionista, vamos procurar um preparador físico, vamos voltar a uma atividade, eles dizem, ah, eu não tenho tempo. O que que nós poderemos sugerir para alguém que não tem tempo de não ficar obeso? Realmente, tem pessoas que não têm tempo. Tempo é uma questão de opção, mas a opção delas é não ficar num peso adequado. Isso está errado. Não existe mágica. Ou nós mudamos o nosso estilo de vida, ou nós vamos ter que nos deparar com a obesidade. E a alimentação também, hoje a gente percebe essa questão da própria correria, como o senhor falou, a quantidade grande de estabelecimentos de fast food, enfim, de um consumo de alimentos extremamente gordurosos, que automaticamente se transforma na saúde, prejudica a saúde. É, se nós formos, se fôssemos dizer assim, o que nós poderíamos mudar na alimentação, que traria a redução do peso. Diminui o carboidrato, diminui a gordura, mas mais importante que os dois, diminui o sal. O sal é um instrumento, é o veículo que faz com que a pessoa vá buscar mais comida. Imaginem uma refeição com quase nada de sal, se come muito pouco. Não tem tanta graça assim. Só que nós vamos trabalhando o sabor, a gastronomia vai nos preparando para comermos cada vez mais. Doutor, a gente, então, já começa a falar nessa questão do tratamento, né? Existem, quando é que realmente a pessoa, depois, passando todas essas orientações que o senhor passou, né? Começa a partir por uma proposta, então, de cirurgia? Veja, a cirurgia é sempre o último recurso. E ela está errada se ela for utilizada antes de ser o último recurso para o controle do peso. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica define que nós estaremos diante da última opção quando houver pelo menos dois anos de obesidade, quando houver uma obesidade ameaçadora à vida, essa ameaçadora à vida, esse grau de obesidade que seja caracterizado ameaça à vida, tem mudado um pouco, mas, em princípio, ainda se utiliza esse critério que seria aquele indivíduo que estiver aproximadamente 30 quilos acima do seu peso ideal. Pela fórmula que estava anteriormente, acima de 35, IMC acima de 35, associado a uma doença que melhore, que responda bem à perda de peso. Aí, se inclui a hipertensão, o diabetes, a pessoa que tem problema articular, a pessoa que tem apneia do sono, muitas vezes negligenciada, não se identifica a apneia do sono, mas uma polissonografia mostra que tanto quanto 80% dos pacientes que têm obesidade desenvolvem apneia do sono. Consequências graves em surgir da apneia do sono e a única maneira, ou pelo menos a mais eficaz de tratar a apneia do sono é a cirurgia bariátrica nos indivíduos que têm obesidade. Então, nessa situação, entra a indicação da cirurgia ou quando tiver por si só uma obesidade chamada mórbida, mórbida quer dizer uma doença, só pelo peso já é doença, nesse caso, IMC acima de 40 ou 40 quilos acima do peso ideal também tem indicação de cirurgia. Porque diversas outras doenças acabam se unindo à obesidade, né? Tem uma nova nomenclatura da doença obesidade que se diz diabetes. É a mesma doença que faz o indivíduo ter excesso de peso, a obesidade, faz ter o diabetes, o triglicerídeo. São todas fatias ou apresentações de uma doença só. Às vezes se imagina que o indivíduo que tem obesidade, ele é gordo porque ele não se controla, porque ele não se domina, ele não tem força de vontade, ele é sem vergonha, que não conta, que come. E existe uma certa recriminação ao indivíduo que tem obesidade. Essa condição obesidade ou diabetes, ela surge não em decorrência do indivíduo que ele foi programado para sobreviver num ambiente com carência alimentar. A programação genética dele fazia com que ele buscasse alimento e tentasse comer o máximo possível porque ele iria ficar 3, 4 dias sem ter comida. O mundo evoluiu e nós temos uma oferta abundante de alimentos e uma falta de oportunidade de gastos energéticos para o indivíduo que está preparado para aproveitar toda a energia disponível no ambiente. O resultado é que ele se tornou doente quando o ambiente mudou. Então a doença obesidade, de certa forma, foi criada pelo mundo moderno. E ela é congênita? Existem alterações em cromossomas que fazem com que o indivíduo tenda a desenvolver obesidade. Então nós não podemos dizer que a obesidade é congênita, mas ela tem uma influência genética muito grande. Para nós dizermos é congênita, teria de dizer assim, ele nasceu e vai ser obeso. E na verdade não é. Mas ele nasce com a propensão de se tornar um indivíduo com muita obesidade ou não. Mas o meio é importante. Eles fizeram análise de gêmeos idênticos para ver a importância da genética. Gêmeos idênticos criados em ambientes, famílias diferentes. Uma família de pessoas obesas e outra de pessoas magras. Os dois gêmeos tinham pesos similares quando se encontraram novamente. Então existe a influência genética. Mas existe a outra situação. Que o indivíduo, foi feito um estudo até desagradável, mas foi feito um estudo assim. Trouxeram, num grupo de amigos magros, trouxeram para conviver um gordo. Todos engordaram. Porque ele vai trazer mais alimento e expor todo esse grupo a uma maior oferta alimentar e com alimentos menos saudáveis. Olha só que interessante, né? Um dado diferenciado, então. E o Rio Grande do Sul, ele tem, né? A gente estima-se já que 20% da população do Rio Grande do Sul é obesa, né? São dados que já começam a alarmar também, né? São, eu não diria alarmantes, eu diria apavorantes. Nossa estrutura de saúde tão deficitária terá que fazer, prover o tratamento adequado para os indivíduos que estarão muito mais doentes nos próximos anos. A expectativa de vida do indivíduo com obesidade severa é reduzida em 15 anos. E até que eles tenham essa vida reduzida, enquanto ele tem essa vida, ele vai ter complicações que necessitarão do sistema público. Na maioria das vezes, por quê? Porque esses indivíduos são menos produtivos e têm menor nível de emprego. Eles se tornam, de certa forma, um peso, pelo menos em termos de saúde, para a sociedade. O que que se pode fazer quanto a isso? Nós temos duas maneiras, e eu não estou entrando na cirurgia, mas eu estou entrando em termos de saúde pública. Nós temos que ter duas posturas nisso. A primeira é de prevenir a obesidade, tratar a obesidade, adequar a alimentação, adequar a atividade física, criar espaços seguros para que se possa fazer atividade física. Isso é muito importante, mas tão importante quanto isso é tornar o indivíduo com obesidade autossuficiente. E para isso, nós teremos que conseguir integrá-lo melhor na sociedade, abrir espaço para que essas pessoas se tornem mais produtivas. Quantas vezes chegam até mim pacientes que dizem, eu estou vindo procurar um tratamento porque eu não consigo mais trabalhar, mas não porque eu não consigo, mas porque não me dão emprego. O que que, pessoas com 18 anos, qual é o futuro de um indivíduo com 18 anos pesando 130 quilos no mercado de trabalho? Vai conseguir emprego no supermercado, vai conseguir emprego na construção civil, vai, é muito difícil começar a vida assim. E nós temos que ter um estudo, isso é importante em nível de saúde pública, de integrar, porque saúde também é saúde laboral. Nós temos que integrar essas pessoas no mercado de trabalho para que se tornem independentes. Bom, doutor, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e aí sim a gente retorna falando da cirurgia bariátrica, os tipos, como é que funciona, o procedimento pós-cirúrgico. A gente volta daqui a pouquinho então, fica com a gente. Voltamos então com o Câmara Saúde de hoje, falando da obesidade e da cirurgia bariátrica com o médico especialista nesse procedimento, o doutor Carlos Augusto Madaluz. Bom, doutor, a gente fala, a gente falou então de algumas doenças, né, que a obesidade também acaba sendo vinculada, né, e a gente já começa falando desses tratamentos para a obesidade, né. O que o senhor pode elencar para nós nesse sentido? Bom, existem doenças que melhoram com a perda de... Aliás, tem como colocar uma imagem que nós... A gente pode... isso. Aqui, ó, os senhores podem ver, acho que é possível de ler, mas tem apneia do sono, tem cálculos na vesícula, ela está associada, a obesidade está associada a isso, associada à síndrome metabólica, que configura, está dentro da síndrome metabólica o diabetes, o triglicerídeo, o excesso de gordura abdominal. Então, todas essas comorbidades, doenças associadas à obesidade, que respondam à perda de peso, elas são... não são indicativas, não são indicadoras de cirurgia, mas elas são motivadoras daqueles pacientes que têm um excesso de peso por mais de dois anos e que não conseguiram controlar a sua obesidade. Então, está surgindo problemas de saúde que busquem uma alternativa definitiva. Essa alternativa definitiva é a cirurgia? A cirurgia, hoje, é o único recurso definitivo que nós temos. Por que é importante falar em recurso definitivo? Porque sendo a obesidade uma doença crônica, progressiva, incurável, de natureza genética, se eu não tiver, não utilizar um mecanismo definitivo para tratar essa doença, a doença volta. Vamos dar um exemplo. Um paciente que tenha pressão alta e, por causa da pressão alta, ele tem dor de cabeça. Se ele tomar remédio para a dor de cabeça dele, tão logo seja interrompido o efeito do remédio, acabe o efeito, volta a dor de cabeça, porque a hipertensão continua. Não foi tratada a doença de base. O que leva um indivíduo que tem essa genética, essa doença crônica, que é essa doença progressiva, a ganhar peso? É importante que nós tenhamos consciência de que o peso não é a doença. O peso nada mais é que o sintoma da doença. Tem muitas pessoas magras com a doença obesidade latente, que, quando mudam o seu estilo de vida, tornam-se com excesso de peso. E aí nós temos a visualização da doença. Mas a doença é o que leva a pessoa a ganhar peso. Se o indivíduo tem mais fome, menos saciedade, o metabolismo basal baixo, ou seja, ele em repouso o organismo dele não gasta nada, pior ainda, quando ele faz, começa a fazer uma atividade física, o metabolismo baixa ainda mais porque ele perde peso. E há uma interpretação do nosso sistema, pode-se dizer até que pelo DNA, há uma interpretação de que está faltando comida no mundo, ele está perdendo peso, correndo muito. Então nós vamos reduzir o metabolismo basal e a dieta que no início fazia, dava efeito, a atividade física para de funcionar. Então é preciso que se crie uma maneira de modificar a forma pela qual esta doença age. E aí entram hormônios. A cirurgia não funciona só porque reduz o estômago. Ah, vou reduzir o estômago e aí fica pequeno, não consegue mais comer, ou emagrece. Não. A cirurgia tem uma importante participação na alteração, aumento de uns e diminuição de outros hormônios que levam à redução do peso. Até se nós tivermos acesso a cirurgias, aqui ó, então aqui vocês podem ver que nós temos essa anatomia do tubo digestivo. Nós temos o estômago, do estômago segue-se o intestino delgado, que depois vai para o intestino grosso e faz com que as fezes sejam eliminadas. Quando nós falamos em cirurgia bariátrica, nós envolvemos estômago e intestino delgado. Raramente nós teremos alteração, por exemplo, do hábito intestinal. Muitas pessoas dizem, ah, eu tenho medo de fazer a cirurgia, depois vou ter muita diarreia. Não, nós mexemos no intestino delgado. Não é comum, a menos que haja excessos, de que ocorra a diarreia. As cirurgias, então, elas mexem no estômago e no intestino. Vamos para a próxima imagem? Então, vejam, as primeiras cirurgias ali, a primeira no canto superior esquerdo e no canto superior direito, são cirurgias que apenas mexem no estômago. Vejam que a anatomia do intestino está preservada. São chamadas cirurgias restritivas. Elas deixam o estômago menor. A primeira cirurgia, chamada banda gástrica, que está no canto superior esquerdo, é uma cirurgia que faz com que a anatomia, a integridade do estômago seja preservada. Ela só é modificada, mas todo o estômago está ali. Essa cirurgia não tem efeito metabólico algum, ou seja, ela não interfere em hormônios. E o resultado é muito pobre. A cirurgia da direita, do canto superior direito, ela remove uma porção importante do estômago. E vai criar um tubinho de estômago, mas quando ela remove essa porção de quase 90% do estômago, ela vai tirar a produção de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio que induz fome. Por que o paciente com esta cirurgia, que fica maior o estômago do que na primeira cirurgia que nós citamos, por que o indivíduo perde mais peso? Porque ele vai reduzir muito o hormônio que faz ele buscar o alimento, e ainda mais, que dá voracidade, que faz com que ele tenha mais satisfação em engolir o alimento, do que sentir o sabor ou mastigar o alimento. Então, estas são cirurgias restritivas, uma com efeito hormonal, que é a segunda, e a primeira que não tem efeito hormonal nenhum. Nós temos também, embaixo, abaixo, do lado esquerdo, nós temos a cirurgia mais utilizada no mundo, chamado bypass gástrico, também já chamaram de cirurgia de capela, que é o nome do cirurgião que idealizou essa operação, também cirurgia de fobe, que é outro cirurgião que também teve a ideia dessa operação, e essa cirurgia bypass gástrico, ela une as duas coisas, ela reduz o estômago e desvia um pouco do intestino, muito pouco. Tanto que muitos pacientes, depois da cirurgia, têm o intestino preso, porque come pouco, e às vezes precisa ter uma complementação de fibras. Essa cirurgia tem efeito metabólico também, ela diminui a grelina, que é o hormônio da fome, e aumenta o hormônio chamado outro hormônio, o nome é chato, mas tem que saber, que é o hormônio GLP1. O GLP1 é um hormônio que vai ao cérebro e faz o indivíduo ter saciedade. Ele tem outros efeitos, no pâncreas induz a insulina, no coração aumenta a força cardíaca, ele torna a pessoa muito mais disposta também a praticar exercícios, não fica tão sofrido. Então, é uma cirurgia muito boa, muito utilizada. E do lado de cá, nós temos, do lado direito, nós temos uma cirurgia que ela é, ela reduz o tamanho do estômago, se os senhores observarem a primeira cirurgia que nós temos à direita, no canto superior à direita, nós vamos ver que ela é a mesma com o desvio do intestino, a de baixo é a mesma de cima com o desvio do intestino, que é a mais potente das cirurgias. essas vezes precisam um pouquinho de cuidados mais intensos, em termos de vitaminas, e não é tão utilizada. Doutor, a cirurgia, de um modo geral, ela é aquele processo, mas, além disso, o próprio paciente, ele passa por também alguns processos, de mudança na alimentação, não é apenas a cirurgia, e tu continua tendo os mesmos hábitos. É, a diferença que nós temos de antes e depois da cirurgia, é que antes da cirurgia, nada pode. Não pode comer as coisas que a pessoa tem muita vontade, ela quer comer um doce, um bolo, quer comer uma torta, quer comer uma pizza, tudo isso não pode, não é que não possa, pode, mas ela não tem domínio do volume, e tudo que ela for comer, ela vai comer demais. Com a cirurgia, ela vai poder comer de tudo isso. O quanto comportar, o quanto for agradável, como eu falei, esses hormônios dão saciedade, então, se a pessoa come um pouco, ela vai estar satisfeita com um pequeno volume, como se tivesse comido muito. No entanto, existem maneiras de tapear essa cirurgia. Se começar a abusar de líquidos calóricos, existe uma adaptação do organismo, e a pessoa pode ganhar peso. Se a pessoa começar a tomar bebida de álcool com frequência muito grande, frequência muito grande, para que se entenda, é mais do que uma vez por semana, e ela utilizar álcool, o álcool anula o efeito hormonal da cirurgia, e o paciente vai comer mais, porque perdeu uma parte da cirurgia, tanto quanto 70% da cirurgia. Então, ela vai ter que se adequar a uma mudança de vida, boa parte de vida, no ponto de vista alimentar, a cirurgia ajuda muito. Mas, na atividade física, a cirurgia não faz nada. É o paciente que vai ter que fazer a atividade física. Se não gosta, é um problema dele. Ele vai ter que fazer, ele quer o resultado, ele também vai ter que fazer o esforço. Não existe mágica. Mas, ainda hoje, é o melhor recurso para controlar o peso do indivíduo, que é muito obeso. E existe um índice de êxito, de a volta do peso original, assim como, enfim, como é que é esse processo, depois, pós-cirurgia? Sim. Assim, o que é êxito na cirurgia? É perder pelo menos metade do excesso de peso. Um indivíduo que pesa 120, deveria pesar 80. Se ele ficar com 100 quilos ou menos, é êxito. Melhorou muito a vida dele. Mas, também, existe uma outra forma de avaliar êxito, que é pelas doenças associadas. Vamos imaginar, um indivíduo pesava 140 quilos, perdeu, veio a 90 quilos, recuperou o peso, está com 130 quilos. Do ponto de vista de peso, fracassou a cirurgia. Mas, ele não tem mais diabetes, não tem mais hipertensão, não dói mais o joelho, está conseguindo fazer atividade física, não tem mais apneia do sono. Esse indivíduo, ele não teve um êxito completo, mas teve um bom êxito, a vida dele melhorou muito. E, existem muitos pacientes que estão muito satisfeitos com esse resultado. O êxito não é o médico que define. Quem define é o paciente. Ele é capaz de dizer, minha vida melhorou muito ou não. Mas, quando falha, de recuperar todo o peso, ou muito do peso, a ponto de comprometer a saúde, a ponto de ele estar, se sentindo novamente limitado, ou com uma limitação muito próxima do que ele tinha inicialmente, e nós temos que ainda considerar que, no início, ele tinha menos idade do que tem hoje. Então, passou um tempo, ele reganhou o peso, ele está mais velho, e com mais peso, ou com muito peso. Então, às vezes, há necessidade de se mudar a conduta. Na maioria das vezes, se faz isso com mudança comportamental intensa. Começar a acompanhar semanalmente, ou a cada 15 dias, a nutricionista, vir com a psicóloga para controlar as compulsões. Mas, às vezes, a cirurgia, passou anos com vômitos, ou não mastigava direito, e dilatou o estômago. Então, às vezes, tem também problemas cirúrgicos, que são reparáveis, dá para corrigir. Mas, às vezes, o hábito está adequado, ou ele não consegue ter uma atividade física intensa, como seria necessário, mas ganhou muito peso. A cirurgia está bem, não tem o que fazer. E aí, entram as opções, talvez, esse seja, hoje, o que nós temos, uma das coisas mais atuais na cirurgia, dos avanços, é que nós temos cirurgia, uma cirurgia, extremamente eficaz, para tratar o reganho de peso. que é uma cirurgia que ela potencializa o efeito das cirurgias anteriores. Faz uns dois, talvez três anos, que ela tem sido empregada, por exemplo, na cirurgia do bypass, que é a cirurgia onde nós temos o maior número de pacientes que estão operados há 20 anos, 25 anos, e que ganharam peso, que até então não havia muita opção de tratamento, hoje existe essa opção. Doutor, muito se comentou, logo que saiu, principalmente, esses novos procedimentos, de cirurgia bariátrica, de, ah, porque perde cabelo, porque enfraquece unha, enfim, vários mitos, e várias coisas que foram passando, e as tecnologias que vieram, os novos processos, os novos procedimentos, elas também melhoraram em muito algumas coisas que antigamente se falava, né? É, assim, cabelo, quem fizer cirurgia e tiver um bom resultado, vai ter um período que vai perder cabelo. A dieta faz perder cabelo. Perder cabelo é reflexo de uma boa perda de peso. Mas é temporário, volta. Mas se não voltar, aí entra no que nós estamos falando, que são os efeitos que nós tínhamos em cirurgias, que nem mesmo os cirurgiões tinham domínio completo de como fazer o acompanhamento, e que evoluíram, são cirurgias menos castradoras, uma vez se usava anel na cirurgia, você sentia vômito, não conseguia comer carne, não conseguia se alimentar adequadamente, hoje até inverteu. Hoje nós dizemos, a cirurgia para estar bem, tem que estar viabilizando o paciente para comer churrasco. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um alimento perfeito para quem faz a cirurgia, que é o churrasco. Tem de comer churrasco para ir bem. Então, melhorou muito. Porque nós conseguimos melhorar as técnicas e melhorar o conhecimento que envolve o papel que às vezes interfere, que é na absorção de alguns nutrientes. Conhecendo mais, nós conseguimos prevenir melhor. E tem todo um acompanhamento pós-cirurgia, né? Que é feito, né? A cirurgia, o resultado da cirurgia está baseado, está apoiado em um tripé, em três pernas. A primeira, uma boa operação. A segunda, é um paciente comprometido em fazer o acompanhamento, seguir as orientações, tomar suas vitaminas. E o terceiro, é um bom comportamento em casa. Às vezes, nós temos uma boa cirurgia, temos um paciente que vem certo, mas não faz nada certo em casa. Um banquinho com três pernas, se nós tirarmos uma perna, cai. Então, é importante ter esses três comportamentos, três aspectos em dia. Doutor, nosso tempo está encerrando, mas tem uma situação que eu gostaria de perguntar para o senhor, que é a questão, que muitas pessoas também comentam, que é a questão da utilização do balão, né? Como uma forma também de emagrecimento, né? Qual é a diferença e o que é exatamente esse procedimento? Bom, quando nós falamos em cirurgia, nós estamos falando de um método definitivo. O balão é temporário. Existem situações que a utilização do balão é inquestionável a melhor opção. naquele indivíduo que não tem tanto peso, que sempre foi um atleta, ou sempre teve um bom hábito alimentar, e por algum motivo, ou uma gestação, ou resolveu que ia fazer um doutorado, quase morreu lá estudando, não saía, passou o dia no livro, comendo pipoca, engordou. E ele quer retomar. Defendeu lá a tese dele, está feliz da vida, mas ele quer agora retomar a saúde com o corpo, com o seu peso. O balão é excelente. Ele coloca o balão, ele vai perder uns 15 quilos, e aí ele retoma a vida, volta a fazer atividade física, retoma o controle que ele tinha da sua alimentação, e ele vai ter um excelente resultado. contudo, o balão, assim como a cirurgia, não faz sozinho. A cirurgia não é sozinha, e nem o balão é sozinho. Ele precisa ter um acompanhamento, e um paciente não consegue fazer o seu acompanhamento sozinho. Muitas vezes o paciente diz, ah, eu já sei tudo o que tem que fazer. Não precisaria de nós. Se tu sabe tudo o que tem que fazer, não tem por que nós estarmos aqui. Não, eu só quero fazer a cirurgia, depois eu me viro. Ou só quero colocar o balão, depois eu me viro. Vai falhar. É necessário fazer o acompanhamento com toda a equipe multiprofissional, treinada no procedimento que está sendo executado. Aí nós teremos resultados. O balão, às vezes, não funciona por faltar exatamente esse acompanhamento. Ou, às vezes, ele é utilizado para tratar uma doença crônica. Quando a obesidade, a vida inteira, teve lá seus 110, 120 quilos, e quer pôr um balão para diminuir o peso. Em dois anos, a maioria recupera o peso. Então, tá. Doutor, a gente agradece a sua participação. Hoje, então, o Câmara da Saúde, debatendo essa questão da obesidade e da cirurgia bariátrica, agradecemos a sua participação. E estamos sempre à disposição, quando o senhor quiser vir com a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Muito obrigado. Fico honrado de estar presente aqui com vocês. Muito obrigada. A gente fica por aqui, então. Uma boa semana para vocês. E a gente retorna, então, em breve, com mais assuntos sobre a saúde. Uma boa noite para você e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto